Oi pessoal, tudo bom? Voltei. Ah, tá começando a esquentar. Tá ficando bom. Gente, eu não resisti. Juro que eu não resisti. E comprei dois copos de leite. Mais dois. Achei do branco. Ó. Do branco. Coisa mais fofa. E esse aqui não é rosa, mas também não é vermelho. Não sei qual é a cor. Mas é muito bonito. Tá bom? Comprei esses dois esses dois copos de leite e mais dois vasos. É isso. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.